Olá, quarto ano! Boa noite! Tudo bem com vocês? E o fim de semana, hein? Aproveitaram? Conta pra gente depois, tá certo? Vamos iniciar mais uma semana, não é? E hoje vamos utilizar nossos livros de língua portuguesa e hoje vamos utilizar gramática, tá bom? Então, deixa separado o livro de gramática e veja, abrindo o livro de língua portuguesa, na página 79, certo? Nós vamos ter a leitura de um texto e esse texto se chama Sapo Contente. Vamos ler? É uma leitura bem legal, bem interessante, tá? Vamos lá! Sapo Contente. O sapo, humilde, frio, pobre, feio, sabe cantar e contentar-se com a sua vida. A ança, que é forte, vistosa, imponente, afamada, vive mal-humorada, inquieta, rosnando por tudo e não sabe cantar. Não podendo compreender como o sapo vivia contente, ela, sendo uma criatura melancólica, foi ao charco perguntar ao batráquio o segredo da satisfação íntima e do conformismo natural. Ora, camarada alça, o segredo é gostar do que a gente é, não do que poderia ter sido. Cada um deve satisfazer-se com a sua natureza e tratar de ser rico. Ser rico? E como pode a gente ser rico? Sendo alegre, camarada alça. Alegria é riqueza. Veja, uma leitura curtinha, mas que ela traz ensinamentos para a gente, não é? Vamos agora ao nocapulado, tá certo? Então, temos a palavra afamada, que adquiriu fama, famosa, batráquio, relativo aos sacos, às rãs, ou que tem suas características ou forma. Chato, pântano, conformismo, atitude ou tendência de se aceitar uma situação incômoda ou desfavorável, sem questionamento nem luta. Contentar-se, satisfazer os desejos, às exigências, etc., de si próprio, tornar-se contente. Imponente, altivo, grandioso, quem põe sua importância. Melancólica, triste, sombria, rosnando, resmungando, vistosa, chamativa, que atrai a vista, agradável de ver. Então, cada um desses animais tinham as suas características, não é? Mas a onça, diferentemente do sábado, ela vivia triste, vivia melancólica, não é? E aí, ela foi perguntar ao sábado, como era que ele vivia feliz? Ele que vivia num pântano, não é que era uma criatura feia, porque ninguém gosta de sacos, não é verdade? E aí, ela foi perguntar ao sábado, o que era que precisava fazer? Como era que ele vivia feliz? E ele disse, não é? Que ele se aceitava da maneira como ele era. Que o segredo era ser alegre, não é? E ainda complementou, dizendo que a alegria é riqueza, não é? Então, a gente deve sempre cultivar essa alegria dentro de nós, não é? Para que possamos ser pessoas ricas, tá certo? Vamos agora passar para a página 80, para a gente iniciar nossas atividades. O primeiro quesito fala assim, Reescreva a frase do quadro, substituindo as palavras destacadas por seus sinônimos. Você pode procurar palavras de sentido semelhante no dicionário. Então, veja, a frase que temos. A onça, que é forte, vistosa, imponente, afamada, vive mal-humorada, inquieta, rosnando por tudo e não sabe cantar. Então, as palavras, vistosa, imponente, afamada e rosnando, elas estão em destaque. São elas, tá certo? Que nós vamos colocar os seus sinônimos, tá bom? Eu vou dar uma sugestão de resposta e você fica apontado para escrever da maneira que eu vou colocar no quadro ou para escrever outra resposta de sua preferência, tá bom? Então, eu vou escrever e a gente faz a leitura logo em seguida. Vamos começar o nosso primeiro quesito. E aí 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 Um, dois, um, dois, um. Então, vamos lá, fazer a leitura da resposta que eu escolhi. A onça, que é forte, chamativa, grandiosa, famosa, vive mal-humorada, inquieta, reclamando por tudo e não sabe cantar. Vamos agora para o segundo vesículo. Escreva frases com os antônimos das palavras que seguem. Veja, vocês sabem que antônimo é o contrário, não é? É o sentido oposto. Então, na letra A, eu tenho a palavra melancólica. Se eu ouvir no vocabulário que melancólica é uma pessoa triste, então o antônimo de triste é alegre, feliz, contente, tá certo? E na letra B, temos a palavra conformismo. O contrário de conformismo, o antônimo de conformismo é inconformismo ou rebeldia, tá certo? Então, eu vou colocar frases que eu escolhi como sugestões e você fica à vontade, tá bom? Então, deixa eu colocar a minha frase da letra A e depois eu faço a leitura. A e depois eu faço a leitura. Então, vejam, a frase que eu escolhi para a letra A. Mamãe estava feliz no almoço de domingo, tá certo? Agora, vou à frase da letra B. Pronto, veja só. Se você quiser elaborar outras frases, fica à vontade, tá certo? Vamos agora para o terceiro versículo, que diz assim. Associe as palavras e as imagens corretamente e escreva a definição de cada um. Então, número 1, eu tenho batráquio e número 2, charco. Então, veja só. As mesmas imagens que vocês têm no livro, tá certo? Tem aqui também no quadro. Então, veja. A gente viu que batráquio, não é? É que se refere aos sapos e às ranças. Então, aqui vamos ter o número 1, que está se referindo ao sapo e charco, se refere, não é, ao pantano. Então, o número 2, vamos colocar aqui, tá bom? E agora, vamos ao significado, não é? Deixa eu escrever aqui nas minhas. E agora, vamos lá. Então, vamos relembrar, tá certo? Batráquio, referente aos sapos e às rãs, charco, pântano, tá bom? Agora, veja. O quarto quesito. Risque, em cada grupo de palavras, aquela que não possui sentido relacionado ao da palavra em destaque. Então, vamos lá. Veja. Temos aqui, batráquio. Aí temos, saco, tubarão e rã. A gente acabou descrevendo o terceiro quesito, que batráquio é referente aos sapos e rãs. Então, veja. O que está de errado aqui é o tubarão. Então, vamos lá. Passar um prazo. Riscamos. Agora, temos charco. E temos as opções. Limpo, lama e brejo. Se charco é pântano, então, limpeza não vai combinar, não é? Então, vamos riscar aqui, ó. A palavra limpo. Agora, temos conformismo, passividade, resignação, rebeldia. Então, veja. Nós vamos riscar a palavra rebeldia, tá bom? Porque ela não faz relação com o conformismo, não é? Agora, temos a palavra afamada. E temos as opções. Desconhecida, famosa, cérebre. Afamada, é uma pessoa famosa, não é? É uma pessoa conhecida. Então, a palavra que não faz parte, aqui, vai ser só desconhecida. Vamos passar um prazo nela. Temos agora a palavra rosnar. E temos como opção. Opções. Reclamar. Silêncio. Emitir som. Uma pessoa, um animal, que está rosnando, não é? Ele está reclamando. Ele está emitindo algum som. Então, a palavra errada aqui é silêncio. Vamos lá passar um prazo nela. E, por fim, temos melancólica. E as opções? Triste. Melancólica. Aí, temos as opções. Triste. Alegre. Sombrio. Certo? Vimos no vocabulário que melancólica, não é? Uma pessoa triste. Uma pessoa sombria. Então, alegre é a palavra que nós vamos riscar. Tá? Agora, veja só. Primeiro, eu vou apagar o quadro, para a gente voltar com as outras atividades. Pronto, gente. Quadro organizado. Agora, vamos para o estudo do texto. Tá certo? Veja. O que é que o primeiro quesito pergunta? O texto lista diversas diferenças entre o sapo e a monça. O que o sapo faz que ela não sabe fazer? E aí, de acordo com aquele textinho que foi lido, não é? O sapo, ele sabe cantar e a monça não. Então, vamos colocar como resposta para o nosso primeiro quesito. Tá certo? Então, o sapo canta. Segundo quesito. Quais são as características do sapo e as da monça? Então, se você quiser, pode voltar para o texto e pesquisar as respostas. Tá certo? Enquanto eu vou escrevendo aqui, tá bom? Tá certo? Tchau. 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 vamos lá, vamos ler as características dos dois animais. O sapo é humilde, frio, pobre, feio e sabe cantar. A onça é vistosa, forte, afamada, imponente, mal-humorada, inquieta e não sabe cantar. Agora vamos lá para o terceiro quesito. Apesar de ter características que podem ser consideradas superiores às do sapo, a onça não parece mais feliz. Por quê? Então veja, eu vou colocar minha sugestão de resposta, tá bom? Enquanto isso, você vai escolher do amor de sua preferência ou então eu espero que termine e coloque a dama, tá bom? E depois a gente faz a leitura. Então veja só, minha sugestão de resposta para o terceiro quesito foi, por quem a onça é mal-humorada e é uma criatura melancólica, tá bom? Então você fica avocado para escrever a mesma resposta que eu ou outra de sua preferência. Aí agora, o quarto quesito pergunta assim, quem a onça foi procurar para entender como o sapo poderia ser tão feliz? Então veja só, na história só haviam dois personagens, não é? O sapo e a onça. A onça, ela foi procurar para o próprio sapo, não é? Então vamos colocar na nossa resposta do quarto quesito. Quinto quesito, que conselho ela recebeu? Copio abaixo. Então veja só, vamos voltar a nossa, tá bom? A onça ao nosso texto, tá? Vamos à página 79, tá bom? E veja qual é o conselho que ele diz. Ora, camarada almoça, o segredo é gostar do que a gente é, não do que poderia ter sido. Cada um deve satisfazer-se com a sua natureza e tratar de ser rico. Ser rico? E como pode a gente ser rico? Sendo alegre, camarada almoça. Alegria é riqueza. Essa vai ser a nossa resposta para o quinto quesito, tá bom? Então, eu vou copiando e vocês vão me acompanhando também. Então, vamos lá, né? Vamos ler o conselho que o sapo deu à onça. A que riqueza se referia ao conselho? Que riqueza era essa? Foi lida quase no finalzinho do texto. Vocês lembram? A alegria, não é? Era essa a riqueza que o sapo se referia, tá bom? Então, vamos colocar na nossa resposta no sexto quesito. Referia-se à alegria. Sétimo quesito. Você aprendeu algo com essa história? O quê? Então, veja só. Essa é uma resposta pessoal, tá certo? Eu vou colocar uma resposta como sugestão de acordo com o que eu consegui aprender na leitura que eu fiz, tá bom? Mas aí, você vai ficar apontado, tá? E escolha. Ou vai escrever a resposta que eu vou colocar, ou vai colocar outra de sua preferência, tá bom? Então, deixa eu escrever para depois eu fazer a leitura. E aí, você vai ficar apontado. Então, eu vou repetir a pergunta e ler a minha resposta. Você aprendeu algo com essa história? O quê? Então, eu coloquei, sim, que devemos ser felizes da maneira que somos, tá certo? O oitavo quesito, represente o seu personagem favorito, de acordo com o estado de espírito descrito no texto. Então, veja só. Você vai ilustrar, tá certo? O personagem que você mais gostou dessa história, tá? Faz um colorido bem bonito, bem legal, tá certo? E assim, a gente encerra nossas atividades de hoje, tá? De língua portuguesa, tá bom? Vou dizer para vocês as páginas do nosso praticando. Veja só. Hoje será um livro de gramática, tá certo? Gramática, páginas 39, a segunda coluna. E página 40, primeira coluna. É um assunto bem fácil, tá bom? Que vocês já estudaram. Então, abre sua gramática, tá bom? Veja os exercícios que tem que fazer. E você vai realizar eles com facilidade, tá? Então, eu desejo a vocês boa noite. Fiquem em casa se protegendo. E até amanhã. Tchau, tchau.